Olá pessoal, bem-vindos ao canal Andréa Decolou. Hoje nós estamos em frente às Torres de Quartes na cidade de Valência. Nós iremos mostrar para vocês nesse vídeo muitas curiosidades sobre essa linda cidade. Fiquem com a gente até o final. Preparados para o passeio? Vamos lá? As Torres de Quartes são uma das portas fortificadas da muralha medieval de Valência. Sua construção data do século XV. Estamos em frente ao edifício mais estreito da Europa. Hoje ele é uma fachada, mede 107 centímetros de largura, ele vai de um lado ao outro da rua. Aqui vivia uma família. Antigamente aqui era a cozinha no primeiro piso, banheiro no segundo e a parte de cima eram quartos. A família que vivia aqui se movimentava dentro desse edifício através de uma escada caracol. Esse lugar já foi uma joalheria, uma loja de presentes e um bar. Atualmente o edifício é só uma fachada que pertence à loja ao lado. A maioria das nossas curiosidades estão situadas no centro histórico de Valência e você consegue conhecê-las caminhando. Bem ao lado de La Estrecha nós encontramos a igreja de Santa Catalina Mártir. Essa igreja tem o estilo gótico valenciano e foi construída em cima de uma antiga mesquita, durante a época em que os muçulmanos dominavam Valência. Em 1981 foi declarada bem de interesse cultural. Foi fundada no século XIII e aqui nas paredes dá para perceber algumas partes de estátuas romanas. Em La Plaza de la Virgen se encontra a La Basílica de la Virgen de los Desamparados e a Catedral de Valência. Nesse lugar ocorre um dos eventos mais importantes da cidade chamado Faias de Valência. Essa festa é celebrada no dia 19 de março, dia de São José II à Igreja Católica. Nela são queimados grandes bonecos feitos de papel machê ou de madeira. Uma outra curiosidade, nós estamos em frente à Praça de la Virgen e encontramos essa inscrição, feita no ano de 616 d.C., em comemoração à fundação de Valência no ano de 138 a.C. Aqui antigamente funcionava um fórum romano. O texto dessa inscrição é em latim e foi feito pelo famoso historiador romano Tito Livio. Chegamos à Catedral de Valência e aqui iremos encontrar uma das curiosidades mais controversas da história. Isso porque se supõe que o Santo Graal, que foi o cálice que Jesus usou na última ceia, se encontra nessa catedral. A Igreja Católica já se posicionou oficialmente e positivamente a respeito da autenticidade dessa relíquia. Agora nós vamos entrar na Catedral de Valência para ver duas curiosidades muito importantes. O Santo Graal, que foi o cálice que Jesus usou na última ceia, e o braço incorrupto de São Vicente Márcio. Junto à Catedral tem um campanário chamado El Micalet. Se estiver preparado para subir mais de 200 degraus, a vista é bem bonita. O valor da entrada é de 9 euros por pessoa e eles entregam para você esse aparelhinho que você pode escutar tudo no seu idioma. Essa catedral, assim como outras igrejas de Valência, foi construída em cima de uma antiga mesquita, na época em que Valência era dominada pelos muçulmanos. São Vicente Mártir, o São Vicente de Saragossa, foi cruelmente martirizado em Valência. Ele foi morto por ter se recusado a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Aqui podemos observar o braço de São Vicente Mártir, que foi morto no ano de 304 d.C. Dentro da catedral tem um museu com diversas obras de arte. E agora chegamos ao ponto alto da visita, onde estamos de frente com o Santo Cálice, Cálice Sagrado ou Santo Graal. Ele atrai peregrinos de todo o mundo e foi usado em cerimônias pelos papas João Paulo II e Bento XVI. Existem mais de 200 pretendentes apenas na Europa que disputam o ilustre título de Santo Graal. Porém, o Cálice de Valência ocupa o primeiro lugar. O Santo Graal já esteve presente em obras do cinema, como Indiana Jones e a Última Cruzada, e também em livros, como o Código da Vinci. É muito emocionante estar diante de um objeto tão importante. A relíquia verdadeira é somente a peça que está no topo. As alças e a base foram adicionadas mais tarde. Entrando na catedral, à direita você já vê a Capela do Santo Cálice. Decidimos tomar um break nesse lugar que tem mais ou menos 200 anos de história, sendo uma das orchatarias mais antigas da cidade. Logo na entrada, a gente já está de cara com esse mural de azulejos, uma verdadeira obra de arte. Vale muito a pena conhecer. O charme desse lugar fica por conta de suas paredes revestidas com azulejos e suas mesas de mármore branco. Vamos provar uma bebida típica, chama horchata. É bem docinha, mas tem um sabor assim que não lembra nada. Não sei dizer o que é. E isso aqui se chama farton, que as pessoas molham na horchata e comem. É gostoso. É diferente. Mais uma curiosidade. Nesse exato ponto foi fundado o time de futebol Valencia Futebol Clube. Assim como os brasileiros e os espanhóis também amam futebol. E aqui existia antigamente um bar chamado Bar Torino. Só que com a expansão da Plaza del Ayuntamiento, então o bar desapareceu. Mas eles deixaram registrado aqui como quilômetro zero da fundação do Valencia Futebol Clube. Agora eu vou contar para vocês uma curiosidade que acabou de acontecer com a gente. O Henry estava em frente a uma porta bem bonita tirando uma foto. Tinha uma pessoa atrás que olhou e falou assim para a gente. Se vocês quiserem ver uma porta mais bonita que essa, tem uma porta nessa rua mesmo que acabou de ser restaurada. E ele se ofereceu para acompanhar a gente até a porta. Chegamos lá, realmente a porta é muito bonita. O Henry começou a tirar fotos. E o que acontece é que na verdade ele é um fotógrafo e ele tem um estúdio aí do lado dessa porta. Ele convidou a gente para entrar no estúdio. A gente conversou com a esposa dele, a Cláudia. Ele mostrou todas as coisas que tinha no estúdio. Era uma pessoa muito simpática. E ele acabou dando um livro para a gente. O nome dele é Antônio Ribres. E ele fez uma dedicatória para nós. Vou ler para vocês agora. Com carinho para o novo casal de valencianos em potencial. Com o maior desejo de felicidade em minha cidade, Antônio Ribres. Olha que bacana, gente. O pessoal daqui realmente é muito amável. Adorei. Valência ganhou o título de cidade com o maior número de semáforos de toda a Europa. Isso se traduz em mais segurança para pedestres e ciclistas. Valência tem o maior aquário da Europa. São 110 mil metros quadrados que abrigam mais de 500 espécies em seus diferentes habitats. Toda a água salgada que vem aqui para o aquário sai da Playa de Malvarosa. O oceanográfico fica na parte moderna da cidade. Faz parte do complexo chamado Ciudad de las Artes y las Ciencias. O link está na descrição. O preço dos tickets hoje começam de 25 euros para crianças e 33 euros para adultos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E lembrem-se, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, façam perguntas e deixem seus comentários. Graças a vocês o YouTube ativou uma função para a gente chamada TENSE. Então clique nesse botão e ajude o nosso canal a crescer. Tenham todos um ótimo dia e até luego. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.